Embarquei para a fronteira De passo fundo pra provocar pro Marrinha O famoso Teixeirinha, melhor trovador do mundo Melhor trovador do mundo é muita bondade sua Nós dois nos desencontramos numa passagem da rua Mas hoje na gravadora encontrei com a professora Que não vai ver mais a lua Que não vai ver mais a lua Nos encontramos Teixeira Alô Rio Grande Bagé Minha querida fronteira Escute o que eu digo aqui Eu não volto mais pra ir Se eu perder pra esta topeira Se eu perder pra esta topeira Proposta boa ela faz Alô Rio Grande passo fundo Torrão que eu deixei pra trás Se eu perder pra esta moça Queime o rancho e quebre a louça Que eu pra lá não volto mais Que eu pra lá não volto mais Então procura o assunto Agarro as suas armas e vem Que eu saio brigando junto Hoje eu mato a minha sede Te encosto numa parede E já fabrico o defunto E já fabrica o defunto Quatro corpo a bala passa Lhe dou uma surra de beijo Que é pra peleia ter graça Boto um prego em cada pé Depois vou lá e vai já Termino com a tua raça Termina com a minha raça Eu sou de raça valente Se tu chegar em Bagé E matar a minha gente Eu faço tremer o mundo Entro lá em passo fundo E não fica um pra semente Não fica um pra semente Faço mesmo na fronteira Na cidade do Planalto Passo fundo tem trincheira Nunca perdeu uma guerra Gente lá da minha tela Não é raça morredeira Não é raça morredeira A minha também não é Deixemos as terras de lado Passo fundo e Bagé Aqui na terra paulista Onde brigam dois artistas Não nasce um pé de café Não nasce um pé de café Nem um pé de amendoim Terá duas cruzpincada Escrito um letreiro assim Aqui morreu dois gaúchos E aonde queimou cartucho Também não nasce capim Também não nasce capim O sangue forma a vertente O letreiro da minha cruz Tem que ser o mais decente Tambou uma rio-grandense Gauchinha bagiense Da terra do presidente Da terra do presidente Governo Brasil gigante Vai chorar o povo por nós Aqui na terra bandeirante Nas duas cruz de barfi Quem vai chorar mais por mim É o seu Flávio Cavalcante O seu Flávio Cavalcante O teixeirinho é um pão Agora eu ressuscitei E vou te arrancar do chão O padre bate o sincero Anunciando o teu inteiro Dentro do meu coração Dentro do seu coração Menina da alma pura Da terra voltei pros braços Da mais linda criatura Vai para a nação inteira Pra ver as duas caveiras Que voltou da sepultura